E aí galera do canal, parece que pra vocês do nada né, tava ali deitado, vou explicar durante o vídeo porque eu tô em casa na semana Hoje é uma terça-feira, tá de tarde já E... decidi mostrar pra vocês o que que eu vou fazer Eu tô desanimado assim, vocês vão entender o motivo do desânimo Então eu vou organizar aqui a casa agora né, pra vocês E vou conversar um pouco com vocês, vamos conversar um pouco sobre umas coisas que aconteceram de bom E umas coisas que acontecem durante o dia a dia Então quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui pra toda vida E que aí só tá um vídeo que eu tô mandando pra vocês O YouTube não tá mandando vídeo pra ninguém, então por favor peço pra que se inscrevam Verifique se já são inscritos, verifique se o sininho tá ativado, né, pra dar um pulso pra gente Curte, comenta, compartilha E deixa eu te falar, segue nas redes sociais também Gente, é... eu vou soltar esse vídeo, deixa eu ver Esse vídeo tá saindo hoje na quinta-feira Essa ação, é... Isso que eu vou soltar no Instagram Vai sair na quarta-feira, provavelmente Não, vou fazer o seguinte Eu vou explicar pra vocês Gente, é... eu postei lá no Instagram Recentemente, dizendo que queria fazer uma ação, né Pra as pessoas que... Que moram na rua Tipo assim, quando eu já levo o trabalho de manhã A gente vê que tem muita gente que tá na rua Dormindo muito cedo E que eu creio eu que essas pessoas não tem muito o que comer, né Por conta de morar na rua, de morar ser complicado Aí eu pensei, ah, porque não podemos ajudar, né Aí eu pensei, ah, vou pegar, vou postar aqui no Instagram Quem quiser ajudar pra dar um ajudinho de Pix, pra fazer uma merenda pra eles na rua Se der, tudo bem Se não der, eu ia juntando dinheiro e fazer as gojetas Como eu trabalho como vendedor, às vezes eu acabo ganhando gojeta, né Aí eu deixava como isso Aí eu peguei e postei no Instagram Aí eu acabei postando no Instagram E acabou criando uma promoção muito grande Muita gente quis ajudar Muita gente mudou Pix É... já tinha uma garrafa de café que uma... Uma... que segue no Instagram Me disse que eu podia pegar a garrafa de café que ela não utilizava É... resumindo tudo Eu consegui uma quantia bem boa A gente já fazia uma ação lá no café da manhã Pra entregar na rua, né E peço muito pra que vocês vejam lá no Instagram Eu vou postar nesse mesmo dia do vídeo Eu vou postar um... 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 um reels lá no Instagram Um reels, um reels, não sei como é que falam Então eu peço muito pra que vocês vão lá verificar no meu Instagram O que que eu postei lá E me dê uma força lá Curtam lá bastante, comentem, compartilhem E... foi bem legal Vocês veem isso bem legal Vamos embora pro vídeo, né Tava deitado, ó Vou botar aqui um pouco desarrumada Tá um pouco escuro Tá desarrumada ali Porque eu tava deitado Mas aí eu vou começar Gente, é... Aqui, tava tendo uma reforma, né A gente já mostrou aqui Não sei se a gente mostrou Então eu tenho uma reforma Aí... Os rapazes funcionaram quebrar Tudo quebrado, quebrado Resumindo, eles já quebraram muito Se deram aqui muitos de dentro Eu vou deixar só uma fotinha aqui, ó Pra vocês verem aqui Vou deixar a fotinha aqui Pra vocês verem O estado tava bom aí E... Sendo que vocês não viam nessa foto Mas já passou por coisas bem... Pioras Como um buraco lá bem grande Resumindo, foi bem pior Eles vieram limpar E deixaram aqui a casa um pouquinho bem suja Limparam, mas deixaram suja Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer e vamos conversar um pouco. A casa tá meio suja, ele não vai pra ver muito porque tem marca de água, mas tá aqui, ó. Tá assim, preto e sujo. Tem umas coisas pra guardar aqui. Olha isso. Quebrou até o bichinho. Quebrou aqui, gente. Já foi. Ali, ó. Gente, eu vou começar a limpar ali o banheiro. Eu vou mostrar pra vocês limpando um pouquinho o banheiro, que eu não posso mostrar muito, por conta de que eu vou estar um pouco despido, né? Vou colocar a caixinha pra tocar ali agora. E vamos meter a mão na marcha. Quando eu venho pra cá, pra parte da sala, da casa, passar um pane bem rápido, eu converso mais com vocês. Mas eu não vou ter que conversar muito porque eu vou estar molhando e o barulho do chuveiro, né? E vou colocar pra tocar aqui uma musiquinha aqui, ó. Pra tocar uma musiquinha pra nós também. Pra tocar uma musiquinha de motivar mais a gente a fazer as coisas, né? Apesar de a gente não estar muito animado. Mas vocês vão entender o porquê. Coloquei o debole pra encher legal. Amigo, olha lá o de novo. A gente aqui, né? A gente tem aquele status de cá. A gente prova a gente sujou. A gente sujou o barulho aqui. Quebrou, né? Aqui. Aqui tá fruto. Aqui tá fruto assim. Muito terno. Você não via na foto como é que tava, né? Aqui, ó. Aí dá certo. Vagadinho chegar lá. Deus quiser. Gente, tá assim o banheiro, ó. Já passei um vassourinho ali, tudo bem direitinho. Já tá mais limpo. Aqui voltou essas terras aqui todinho, ó. Porque a água aqui tá descendo um pouco. Quase. Eu mostro demais. Essa água que tá ficando um pouco bem. Descendo bem devagar por conta desse monte de areia, ó. Entrou muita areia. Aí tá descendo bem devagar. Mas vai dar certo. Terminando aqui já. Eu já passei vassourinho. Vou só jogando água aqui. Ali vai ficar. Isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Passar uma aguazinha aqui também. Vai dar certo, ó. Essa visão que eu tô tendo aqui por enquanto. Pera aí. Pra não mostrar demais. Aqui, ó. Tá assim. Esse banheiro... Eu não sabia que eu falava assim. Ah. Eu vou mostrar o banheiro não. Porque o banheiro também é grande. Eu decidi mostrar. Acho que tá aqui o banheiro. Tem que mostrar pra vocês. Não é a realidade. Não é a realidade que vocês querem ver. Se não é isso. Tá falando pra vocês. Like, curtir, comentar no vídeo. Então é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. A realidade é muito boa. Já vai falar a realidade. Com o receio de algumas coisas. Mas agora vai ser a realidade mais ruim e cru. Aqui, ó. Já saiu mais areia aqui. Vou ver se eu consegui essa areia aqui, ó. Saiu mais areia. Vou esperar escorrer mais. Tá escorrendo mais rápido agora, ó. Mais devagarzinho que eu vou poder juntar essa terra e entupir de novo. Aqui entupiu, ó. Aí eu botei muita água. A água já saiu por aqui, ó. Ô. Essa areia. Fala que saiu daqui de dentro, ó. Acho que ela saiu do pino. Eu tô limpando aqui. Não vou limpar a casa que tá suja também ali. Já veio ali o banheiro, né? Vou botar uma mascarazinha aqui no cabelo, ó. Essa mascarazinha aqui no cabelo. Gente, é... Vou passar essa mascarazinha no cabelo. Não sei se ela tá... É... Ah, não sei se a iluminação tá boa, mas... Eu vou tentar deixar aqui mesmo. Onde tá, não tá gravado. Sim, gente. Aí eu pedi lá na estagnação, né? Aí muita gente ajudou. Muita gente mesmo. Eu não esperava que fosse ajudar tanta pessoa fosse ajudar nessa ação como ajudaram agora. Eu tô muito, muito, muito feliz. Aí eu fiz essa ação. Vou fazer... Nós vamos fazer essa ação amanhã na... Na terça-feira. Ô. Hoje é terça. Eu não vou fazer essa ação. Tô gravando esse vídeo na terça. Eu vou fazer essa ação na quarta-feira. E... Na quinta-feira eu vou ver se eu consigo soltar já no Instagram. Porque aí vocês estão vendo esse vídeo hoje na quinta. Vocês já vão ao meu Instagram que vai tá aqui, ó. Tá? E vai lá e já curte, já compartilha lá pra dar uma força. Pra que eu consiga fazer mais outras ações com as pessoas que estão na situação de rua, né? Tô muito feliz de fazer essa ação. Gente, eu vou gostar de vocês aqui, ó. Mudando de assunto aqui bem rápido, né? Eu... Ontem eu cheguei do trabalho. Sabe que horas que eu cheguei do trabalho? Uma hora da madrugada. Porque minha patoela tá... Tá mudando algumas coisas, né? Na loja dela. Aí ela pediu a gente pra gente poder ficar até a mais. Quem pudesse ficar. Ninguém ficou obrigado. Quem pudesse ficar pra ajudar na mudança, né? Como a gente trabalha num centro, tem que ser um horário que não tenha trânsito. Ficasse até depois o expediente pra poder a gente ajudar mais na mudança. Mudando as coisas no lugar. Aí nós ficamos. Aí a gente foi passando tempo, passando tempo. E ela foi... Só um minuto. E ela foi... A gente foi organizando, organizando. Eu mostrei tudo no Instagram. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu mostrei no Instagram. Mas como vocês não seguem lá, né? Tem inscrito que foi lá e seguiu. Inclusive, teve inscrito aqui que foi lá e seguiu a gente no Instagram. Até ajudou com a... Com a ajuda pra... Pra ação. Fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. Cada um que mudou, eu fiquei muito feliz. Aí, gente, foi assim. Aí eu peguei e fiquei na mudança, né? A gente foi ajudando, ajudando. Quando a gente foi ver a hora, a hora já era já... Deixa eu ver aqui o cabelo. A hora já era uma hora da madrugada. Só tô me encerrando aí. Foram no total nove meninos e a minha patroa, né? E o motorista. Aí a gente pegou e... E foi embora. Cheguei em casa, acho que era uma hora ou era um e-mail. Não sei. Espera aí, só um minuto. Depois foi por aí, gente. Era uma hora, era um e-mail que eu cheguei. Aí... Do e-mail, cara, eu acordei bem cansado. Por isso que eu não tinha feito a ação. A ação era pra ter sido feita. Hoje eu não tenho que tocar no meu serviço, na terça-feira. Mas por conta disso, da segunda, eu tenho que ficar dando até mais tarde. Não consegui devido a... Algumas coisas que eu fui sentindo, né? Câmbio, dor de cabeça. Aí eu... Adiei pra quarta-feira. Agora eu vou passar o cupom na casa aqui bem rápido. Tá chegando o trabalho. Vou mostrar as coisas que você comprou aqui na feira também. Hello, people! Apareceu aqui, gente. Coloquei vocês aqui na highlight, ó. Essa iluminação aqui tá até melhor. Deixa eu tirar uma fotinha aqui pra poder colocar na thumbnail, né? Pronto. Deixa eu falar pra vocês. Essas comprinhas aqui na mesa, deixa eu virar aqui pra vocês. Que estão aqui na mesa, ó. Estão aqui na mesa. É umas coisas que a mãe comprou na feira. Que ela passou de show aqui porque fica apresenta pra ela. Hoje, gente, ela conseguiu uma... Um serviçozinho. Ela conseguiu, falou com a amiga dela, conseguiu o serviço pra poder... Passar umas roupas. Aí ela foi passar umas roupas. Passou o dia lá. Foi passar umas roupas. Aí almoçou lá. Por tudo na casa de uma amiga dela que é aqui próximo. Ela veio aqui na feira, que é aqui em frente de casa. Comprou um almoço putinho aqui. Vou mostrar pra ela esse aqui. Foram que eu comprei pra ação. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse aqui eu comprei pra ação. Com o dinheiro da doação que eu recebi lá no Instagram. O pessoal mandaram o Pix, ó. Eu consegui comprar uma garrafa dessa. Cumpri também... Isso, ó. Que é os copos descartados pra colocar o café, né? Isso aqui tudo é suor, né? É um mercado de café, ó. E... Esse pacote de pão pra hot dog, porque... Ele vai... Deixa eu subir um pouquinho, tá culpado, né? Puxa. Esse pacote tá pra hot dog, mas a animação não fica tão boa. Pra colocar os pão. Vai ser pro carioquinha, com queijo presunto dentro, eu vou colocar aqui dentro. Acho que vai dar super certo. Então foi isso que eu comprei. Nem falei no Instagram quanto foi aqui dentro. Eu vou falar. E eu vou passar o pão aqui bem rápido. O caralho tá chegando já. Já é mais ou menos um anço. Deixa eu ver que hora é aqui. É cinco e trinta e oito. Aí eu vou falar. Gente, tô muito feliz. Isso aqui, ó. Tudo eu consegui com o dinheiro da ação que o pessoal for doando lá. Então eu fiquei muito, muito, muito grato. Eu fico muito... Vocês não tem noção da felicidade que eu tô. E pra eu estar fazendo isso. Comprando e ajudando as pessoas. Um dos meus maiores objetivos como pessoa, eu acho que pra mim. Tô tendo um pensamento das minhas coisas. Cada um pensa o que quer. Mas eu acho que é ajudar as pessoas. Então, se eu tô conseguindo, se Deus permitir, eu vou conseguir dar outra vez também. Se Deus permitir, eu vou conseguir de outra, de outra. Até chegar o momento que eu puder ajudar muita, muita gente. Que é o meu objetivo. E se Deus permitir, com a ajuda de Deus, né? Primeiramente de Deus. E de vocês que quiserem ajudar também. Eu vou ficar muito, muito, muito grato, gente. Então, eu peço que todos vocês compartilhem esse vídeo. Curtam, comentem. Me sigam nas redes sociais pra dar uma foto também. Tem muita gente que eu pedi pra seguir. Eu só, gente... Eu falei em relação à ação. Aí eu falei que é com o pau de presunto, né? Aí quando eu falei com a moça, devido que eu tava no trabalho ontem. Que eu não ia poder sair cedo. Aí eu falei com ela pra poder separar logo as coisas. Pra eu poder fazer hoje. Porque já deu isso só buscar e eu vou fazer o Pix. Aí ela pegou e botou tudo direitinho. Aí quando eu falei com ela, né? Cadê o Pix? Eu não podia fazer só pagamento. Já deu isso pra buscar, né? Ela falou isso. Não, amigo. Não precisa você pagar, não. Porque eu vi que você tá fazendo é pra uma ação, né? Pela sua boa causa. Gente, quando ela falou isso. Que não precisava cobrar. Não pegou o valor que isso. Lógico que é o de menos, né? Mas só é assim. E saber que as pessoas estão acreditando. E saber que as pessoas estão ajudando. Isso pra mim não tem preço. Não tem preço, gente. Fiquei muito, muito feliz. No mesmo tempo que ela falou. Já fui postar logo no Insta, né? Pela felicidade que eu fiquei. Me empolguei demais, demais, demais. E isso é doido. Eu tô muito, muito feliz. Não tenho nem palavras pra explicar. Pra mostrar a imensidão do quanto eu tô feliz, né? Então eu comprei isso. Aí tem muito quente de presunto lá dentro. Comprei esse aqui. Aí uma menina vai doar uma garrafa de café que ela tem na casa dela. Que ela não utiliza. Eu vou pegar a garrafa de café que é pra poder colocar o café aqui. E a outra garrafa comer menos café com leite. Que nem todo mundo gosta de café com leite, né? Então foi isso aqui. Vou bater uma foto com isso aqui que é pra eu postar na thumbnail essa daqui. Porque pelo menos tem alguma coisa a ver com a ação. Pra não ficar uma coisa tão... Né? Pronto. Então, gente, é isso. Eu vou meter um grau aqui agora. Meter massa aqui rapidinho. E já apareço pra vocês novamente, ok? Tudo bem? Não saiu daí. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Gente, vou mostrar pra vocês aqui no cantinho, ó. Porque aqui no quarto vai ficar um pouco apertado, né? Pra poder passar o pano. Gente, eu tô passando um pano só pra dizer mesmo. Porque eu já tinha varrido a casa hoje. Eu já tinha limpar a casa. Mas como os rapazes foram ajetar ali o banheiro. Aí eles pisaram com a bota um pouco suja de lama. Aí eu resolvi... Passar um paninho. Mas aqui no quarto eu vou passar pra dizer também, tá, gente? Vai ser bem rápido por conta disso. Porque a casa, na verdade, eles estavam bem limpas já. Como eu tô falando pra vocês, né? Só que como eu vou passar ali... Eu vou aproveitar mesmo, eu vou virar. E vou passar aqui no quarto, né? Pra ficar um piloto mais corinho. Ai, gente. Gente, ontem eu cheguei em casa, né? Aí eu não ia jantar. Eu cheguei um pouco tarde. Cheguei, era uma hora ou um pouco, né? Aí eu cheguei um pouco tarde. Eu não ia jantar. Aí eu peguei e vi o macarrão. Eu tinha feito o janto que eu ia jantar, né? Só que ontem o padrão comprou bolo. Ela comprou pizza pra gente comer. Durante um intervalo, né? Aí eu peguei e disse que não ia comer. Aí eu peguei e disse assim, não. Quando eu abri a jabida que eu vi, a macarrão que a mãe tinha feito. Ela fez macarrão ninho. Porque macarrão, assim, que é as bolinhas assim. Eu amo demais. Aí eu não, porque a gente tava uma delícia, uma delícia. Cheguei bem água na boca. Aí eu peguei e comi um pouquinho. Aí eu dormi, né? Gente, quando foi de madrugada, acordei com uma câimbra tão grande. Câimbra cruel, cruel. Que eu não podia nem mexer a perna. Deixa a iluminação aqui. Tá um pouco ruim. Deixa eu botar um 6x pra cá um pouquinho. Que eu não tava nem conseguindo mexer a perna. Aí eu peguei e fiquei com a cara não parada. Fiquei na massagem com a outra perna. Aí resumindo, eu não consegui dormir. Aí quando eu acordei, eu acordei com dor de cabeça. Deixa eu botar isso pra acompanhar aqui comigo. Eu acordei com dor de cabeça. Acordei com dor nas costas. Acordei com dor no corpo, né? A perna onde eu senti as câimbras. Vou colocar vocês aí só com o outro lado aqui, ó. A perna onde eu senti a câimbra. Tá dolorido. Eu passei hoje, é hoje de tarde. Aí tá um pouco dolorido ainda. Hoje meus planos, na verdade, não eram nada disso. Meus planos eram só de descansar, né? Porque, como eu fiquei um dia tarde. Aí eu, não, amanhã eu vou passar o dia pra descansar. Pra quarta-feira trabalhar, tá tranquilo, né? Só que, gente, saiu aqui dos planos. Saiu dos planos. Saiu dos planos não parava isso. Aí eu tive que... Vou pegar aqui vocês. Com licença aqui, pessoal. Aí eu peguei. Tive que passar a lavar roupa, passar a pão na casa, varrer. Eu não vou deixar as coisas vendo pra fazer. Eu não vou deixar as coisas aí, né? Vocês acham que estão um pouco torno, né? Deixa eu entrar aqui pra vocês um pouquinho. Desculpa. Aí eu peguei e resolvi fazer. Aí eu fiz, né? Aí eu pronto. Aí eu vou me deitar agora depois do almoço. Aí, graças a Deus. Aí começou uma batedeira, uma batedeira, uma batedeira. Quando eu fui ver, meio quilo de cimento lá no chão. Aí eu, ah, desse jeito não dá. Aí eu peguei e falei pra uma moça da casa, com a dona, né? Aí ela falou com eles lá e pediu pra eles ir consertar aqui. Porque eles estão ajeitando a casa de trás. Só que quebraram a parede, estão danificando um pouco aqui. Aí eles vieram, mexeram aí, ajeitaram tudo. Eles tinham só que deixaram sujo. Aí eu precisei lavar e sujar a casa. Aí, enfim, eu organizei. No vídeo anterior, eu postei um vídeo falando sobre a série que a gente estava assistindo. Porque o nome da série é O Caso Assunta, né? Gente, a gente assistiu. A série é muito boa, viu? A série é muito, muito boa. Recomendo pra vocês. O nome da série é O Caso Assunta. Que a menina que foi sumiu, já apareceu, talá, talá. Não vou falar muito pra não dar spoiler. Eu não posso falar por conta de que tem alguns fãs que eu acho que o YouTube vai banir. Aí, a gente tá no meio da assistir, gente. A série é boa. O final, eu confesso pra vocês que eu não esperava aquele final. Com licença aqui. Só que... A série é boa. Recomendo. Recomendo mesmo. Me arrependo de não ter assistido ao final antes. Aí eu gostei muito. Agora, a gente tá bom ficar sem Netflix. Por conta de que... A Netflix só vai valer até o dia 27 desse mês. Não sei nem que dia é hoje. Até o dia 27 desse mês da TV. Aí, depois vai ter uma Netflix. Como vai dar certo. Quando der tudo certo, a gente comprou um TV novo. Aqui a iluminação tá horrível. Vou ligar a realidade pra ficar mais cedo pra vocês. A gente coloquei vocês aqui na realidade, mas acho que a iluminação também não ficou muito... Muito legal. Como eu falei pra vocês, tô passando um pano só pra dizer mesmo, tá, gente? Não vou nem mudar muitas coisas de lugar. Porque a casa tá limpa. Passei só pra tirar... Como... O isolinho aqui, gente, que é isso, hein? Aí eu... Só... E passar só onde o rapaz pisou que ele me melou, né? Só entornar. Então, vamos fazer isso, né? Vou passar logo o toji. Porque aí já ficou com o que mais... Mais padrão, né? Aí eu peguei. Isso aí, com o toji. Mas só mesmo pra tirar a poeira daqui. E... Dali pra tirar a maturá. Pegaram meus rapazes que ajudaram aqui a... A limpar a boninha. Aí eu tô... Foi só vocês que tudo bem. Ah, mas acabou de me ligar. Deixa eu ver o que a mamãe falou aqui que eu... Quer falar comigo? Gente, tava pensando aqui, ó. Como vocês viram com o meu Deus, sabe o que faz, ó. Ontem eu cheguei tarde, eu resolvi esse negócio de trabalho, né? Acabou que eu ganhei uma ondia de folga hoje. Hoje, o meu patrão deu um ondia de folga pra gente que... Ela deu um A extra, né? O trabalho que a gente fez com o fora, ela pagou ok. E... Decidi... Deu um dia de folga pra gente. Se ele deu um dia de folga pra gente. Aí foi justamente decidir que aconteceu esse negócio do banheiro, desse quebradeiro, com uma foto que vocês tinham visto lá, né? Aí, pra vocês ver, Deus sabe o que faz. E, ó... Porque já pensou se a gente tivesse um trabalho e chegasse em casa, que visse depois disso, tudo... Depois que a gente chegasse cansado, que a gente fosse ter que chegar e lavar banheiro. Porque tinha muito cimento, gente. Tinha muito, muito cimento pro chão. Sem brincadeira. Aí, tem que tirar aquele cimento todo pra lavar, pra fazer com o curralo. Porque o curralo também cupiu, né? Como vocês puderam ver lá no vídeo, o curralo deu uma cupidazinha. Aí tive que desentupeir. Mas, graças a Deus, sabe. Aí, te falar de curralo das coisas, né? Aí, a gente acaba se precipitando, achando que tá errado, que não sei o quê. Mas, se vocês não viram por trás, acaba que... É... Isso aí foi um dia, um dia bom. Deu tudo certo, né? Não sei se entenderam, eu acho. Espero que vocês tenham entendido o que dizer. Mas, é isso. Aí, amanhã, eu vou fazer a ação, que é na quarta-feira. E não esqueça de seguir no Insta, tá? Pra dar uma força lá. Pra curtir, pra comentar, pra compartilhar, pra que eu possa fazer outra ação, né? Se vocês for lá no Instagram, me seguir já vai dar muita força. Porque, no Instagram, é muito número também. Igual que no YouTube, né? Então, se você tem muitos seguidores, muitos não sei o quê, não sei o quê. É bom pra você. Então, se vocês puderem ir lá... Opa, desculpa, gente. Oxe, pegando de perto é muito bonito, não. Então, se vocês puderem ir lá, dar uma força. Fico muito feliz. Essa parte aqui é a parte mais fina, cara. Ui, meu Deus. Quase que caí, quase que no meu coração. Ai, meu pai. Deixa eu tirar logo daqui. Ai, que susto. O celular tava indo arraigar, arraigar. Ficou, cara. Vem devagarzinho, deu tempo pra eu pegar. Chegou o suor, ficou frio agora. Mas deu certo. Tô com aqui o negócio no cabelo ainda. Com a... Com a máscara, né? Que eu passei. Já acabei. Eu acho que ela chegou ali na hora que eu acabei de passar. Chegou. Acabei agora, agora, agora. A senhora tá chegando ali já. E... Foi isso. Aqui eu passava só um pouquinho. Só pra dizer, pra tirar uma olhada aqui. As coisas ficaram, né? De modo de ficar. Que quebraram o negócio da pia lá. Mas, pelo certo, graças a Deus. Que bom. Tô feliz já por ter terminado tão cedo. Olha, gente, quem chegou ali, ó. Oi, meus amores. E... Então, vou lavar. Ah, não pode sujar a casa, tá? Por favor. Gente, vocês estão sabendo, Bafão? De quê? Fala. Já falei. Gente, pois é. Muito obrigada, tá? Tá que mandou os pinks. Isso, já falei. O que? Gente, olha o cabelo. Vire bem rápido pra eles verem o comentário do meu cabelo. Olha, gente, o balanço desse cabelo. Tá enorme já. Tu vai ver também que tá esse cabelo. Chega que tá balançando. Tá muito bom. Gente, ela quer encortar. Deixa nos comentários pra ele. Não cortar, por favor, tá? Tá querendo dar uma cortadinha. Gente, eu vou lavar pra vocês. Olha o que aconteceu. Eu. Deixa que tá um pouquinho escuro. Porque a relácia vai vir pra lá. E vai virar pra sair de novo. Vai clarear mais. Agora, pra vocês me ver melhor. Vou lavar aqui o pano de chão. Ainda tá lavando os pés dele. Que ele chegou com os pés pretos, pretos do sujo. Aí vai lavar ali. Tô lavando aqui o pano de chão já, ó. Pra estender. Pra estender limpinho, né? Tem que lavar. Pra depois que passar o pano, tem que deixar ali pra poder passar da outra vez. Gente, eu vou contar um babado pra vocês. Gente, eu vou contar um babado que aconteceu aqui comigo hoje. Ó, você pode acertar os pés. Gente, eu vou contar um babado que aconteceu comigo hoje lá no trabalho pra vocês. Eu tava lá na estação, né? Esperando o trem. Aí, eu peguei e tava assim de costa, né? Aí, vinha passando um senhor. Um senhor, uma criança, uma meninazinha assim, maiorzinha. E um outro bebezinho num carrinho, né? Eu tava de costa. Aí ele, oi amigo, com licença. Aí eu peguei assim. Me afastei, né? Aí eu ajudava a menina, batendo no leio e falava assim, ó. Pai, né? É um menino. Não, é uma mulher. Gente, eu fiquei enxoga. Eu fiquei passado. Passado com a criança me confundindo com a mulher. Passado. Gente, você vê que passa coisas que a mãe comprou na feira, ó. Ela comprou... Eu não sei o que ela comprou. Ela comprou pra ela dois abacaxis. Esse daqui, ó. Dois. Três abacaxis. Comprou mamão também, tá vendo aqui. Comprou essas verduras que são... Tomate, pimentinho de cheiro, cenoura. Não sei. Cebola e batata aqui, ó. Ah, não. Batata não é limão, gente. Isso, limão. Ainda comprou um chuchu. Tá aqui, ó. Essa daqui foi da gente. Isso aqui é pra gente comer, ó. Eu comprei três. Abacaxi pra gente ficar comendo, né? Na semana. Que a gente... Às vezes a gente compra estilito, compra... Algum docinho. Então, eu acho que abacaxi é bom porque é doce. E ainda é fruta mais saudável, né? Comprou mais coisas aqui também. Comprou... Aqui tem mais tomate, cebola, pimentão e cenoura. Que ela compra muito... Muita verdura. Que ela tempera bem as pranelas. Ela gosta de temperar bem. Ela comprou bastante. E essas coisas aqui são as coisas da ação. Que vocês já viram aqui. Eu já mostrei pra vocês, né? Então, foi isso. Eu não sei quanto que deu dela porque... Eu não sei o valor. Que eu não tava com ela comprando. Sei que o nosso que deu cinco reais. Porque ela faltava um preço. Quando eu cheguei lá, ela não tava. Ela faltava um real. Eu acho que o dela já acabou, na verdade. Porque esse aqui, ó. Ele é mais comprido. O dela é bem mais pequenininho. Acho que o dela foi de um real. Esse aqui só é o três por cinco. E foi isso. Já acabei de passar ali o paninho na casa. Tudo direitinho. A câmera continua aguçada. Mas eu vou já organizar. Porque a gente vai lá se deitar de novo, né? Aqui tem só umas coisinhas secando. Que eu coloquei o ventilador aqui pra secar. Só um pouquinho, ó. Mas já é isso. Eu vou tirar aqui a máscara. Que já secou meu cabelo, inclusive. Mas vou tirar pra passar mesmo. Que essas coisas não influenciam muito no meu cabelo, não. Aí eu vou me molhar ali bem rápido. Pra gente poder se ajudar pra jantar. Que a mãe tá fazendo a janta. E é isso. Já apareceu pra vocês novamente. Gente, cheguei aqui na casa da mãe. Oi? Pode falar. O que é que tem? Cheguei aqui na casa da mãe. Ela tá ligado nas verduras dela já. Vocês acham que eu vou cortar. Porque aqui fica escuro por causa da eliminação. Que é fraco, ó. Aí aqui fica meio fraquinho. Aí eu tô aqui fazendo uma receita diferente pra nós jantarmos aqui, ó. Olha o que que nós vamos comer hoje. Nós estamos chiques hoje. Hoje eu jantei batata frita. Essa semana também a gente acabou jantando, foi. Teve um dia que a gente jantou carne do sol, baiano com queijo e batata frita. Domingo foi? Aliás, vamos lá, segundo. Foi? Domingo jantamos baiano com batata frita e... Baiano com queijo, batata frita e carne do sol. Foi chique. Então vai passar ali um suquinho pra nós. De mamão com laranja, né? Mamão com limão, mãe, mãe? Mamão com limão. Mamão com limão. Muito bom, deveriam fazer vocês. Mamão com limão. Pega a mão, bota no amplificador. Faz como fosse um suco. Bota água, açúcar e bota um meio limão, bota um limão. Não sei se que escolhe aí. Ficou delícia. Muito, muito bom. Fala que inventou essa receita. Ela vai passar ali agora, ó. Nós vamos já comer. Só espera a batata ficar pronta. Já tá pronta a janta, hein? Já vai. Deixa eu mostrar pra vocês a janta. O que que é a janta hoje? A janta hoje vai ser, ó, carne torrada. Já tá refogada aqui, ó, com cebola, tudo bem. Não tá cheirosa, não é, essa carne? Não, não. Tá bom. Então tá logo aqui, ó. E aqui tem arroz branquinho, ó. E aqui tem feijão. Feijão. Feijão de corda, né? E aqui fica só picando por causa do óleo que vai fritando e vai só picando. Fica feijão de corda. Que delícia. Agora só esperar ficar pronta. Aqui o limão, vamos lá. E vamos comer. O jeito que eu fiz que a cara não vinha aqui em casa, ele fala, não sei o que. Eu só tô tomando vocês com dessa, meu. E aí, eu vou pegar dois para a gente ficar em casa, né? Não, não é pega não. Não, não é pega não. Fica só vindo. Fica só vindo. Ela é chique, ela começa a dar pra ficar com essa. É, ela é chique. Ela é vegana, né? Vegana. O que é que vocês falam de mim aí, hein? A mãe é vegana. Vocês falam pra me ouvir, viu? É bom, beleza. Então, mó comida, né? Hello, people. Já apareci aqui aí pra vocês em um outro dia, na verdade, já. Aí eu esqueci, acabei esquecendo de gravar pra vocês, encerrar o vídeo pra vocês, né? Ontem, que na verdade eu comecei a gravar ontem, foi na terça-feira. Hoje já é uma quarta-feira e esse vídeo vai sair na quinta. Então, tô encerrando esse vídeo na quarta, que foi, gente, falar pra vocês. Colocar vocês aqui com o teu pintinho no cabelo. Já ainda tá terminando de se enxugar, que ainda acabou de sair doendo também. Colocar vocês aqui, ó. Gente, vou falar pra vocês. Hoje foi o dia da ação, né, gente? A gente fez a ação. Era pra ter feito na terça, mas não fiz na segunda. Acho que foi na segunda. E mudamos pra... Enfim, ou era a segunda, era a terça e mudamos pra quarta. Fizemos pra quarta coisa disso. A gente já fizemos a ação. Gente, deu super certo. Ficamos muito, muito felizes. Só que aconteceu umas coisinhas que não foram muito legais. A gente acabou perdendo o horário. Acho que devido ao cansaço dos outros dias, o alarme tocou, já desligou, mas a gente ficou esperto. Acontece isso, às vezes a gente desliga o alarme e fica esperto porque a gente tem que se levantar, né? Só que dessa vez a gente acabou passando um pouco do horário. Ele se acordou porque ele tava tendo um sonho um pouco ruim. Aí ele se acordou. Aí foi que a gente percebeu que tinha passado o horário mesmo. Foi cuidar bem rápido. Não podia deixar passar mais um dia, né? Aí a gente foi cuidar bem rápido. Quando fomos olhar a garrafa de café, o café não tinha ficado tão bom quanto a gente esperava. Não ficou bem quente, né? Ficou morno. Aí isso já foi chato. Acordamos atrasado, vai pegar o trem. Não ia dar tempo de pegar o trem porque o trem ia passar. Não ia dar tempo de pegar no horário, né? Aí a gente ficou muito desmotivada. Fomos de carro. Chegamos no carro. O carro quase que não passa tão bem. Sendo que o Jardel também teria que entrar no cabelo. Eu meto o cabelo lá e falo de cabelo. Entrar no trabalho às oito horas. Acabou que ele também se atrasou. Eu me atrasei. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A gente acabou acordando um pouco atrasado. Por quê? Porque era pra tecido na terça. Não, era pra tecido na segunda. Segunda não deu porque a gente não tinha comprado a garrafa. Aí era pra tecido na terça. Na terça eu tinha trabalhado na segunda até tarde. Aí na terça-feira, gente, o Diego, segunda-feira ele trabalhou até tarde. Ele veio chegar em casa, era uma hora da manhã. Eu postei no Instagram, então vai lá no meu Instagram, viu? É. Aí ele chegou uma hora da manhã em casa. Aí no outro dia ele ganhou a folga porque ele fez a mudança da loja. Aí ele ficou muito, muito cansado. Eu também acabei ficando muito cansado porque eu tive que esperar ele chegar do trabalho porque eu tava muito preocupado. Aí eu fui dormir muito tarde, eu acordava cinco horas. Então, eu fui dormir já era mais de uma hora, quase duas horas. Então, a gente ficou muito cansado. Aí não deu pra gente fazer na terça. O Diego ficou sentindo muita câmbio, muita dor no corpo, nos pés. E não deu pra gente fazer na terça porque o Diego ficou na folga. E acabou que aqui em casa você tá tendo uma obra no banheiro, que é outra casa. Aí o homem ainda veio aqui ajeitar, sujou tudo. O Diego teve que lavar o banheiro várias vezes. Como é que vocês viram aí? Gente, e foi isso. Tô explicando só por que a gente não fez no dia que a gente disse. Porque aconteceu esse imprevisto, né? Mas a gente... Foi lá, aconteceu, né? Na quarta-feira, se atrasamos, a garrafa não esquentou. Mas isso não abalou a gente. A gente decidiu fazer o vídeo mesmo assim, né? Porque a ação mesmo assim. Porque... Gente, era coisa mínima. O café é frio, a gente explicou às pessoas. Todas as pessoas que a gente entregou o lanche, a gente explicou pra elas. E elas super entenderam, elas disseram que não tinha nenhum problema, né? Que tava tudo bem. A gente entregou. Gente, a gente levou cinco pães, né? Com queijo e presunto dentro. Vamos usar a garrafa de café. 27, 25 pães. O café acabou. 25 pães, isso. O café acabou que acabou um pouco a quantidade. Da hora, o café não foi o suficiente. Os pães não deu pra todo mundo, gente. Eu pensava, eu fiquei muito desativado. Eu peguei os pães, eu achei o quê? Não, acho que o pão não vai dar certo, porque tem pouca gente. Não tinha as pessoas, a quantidade que eu achava que tinha. Mas aí, quando a gente foi andando, foi acordando, as pessoas estavam dormindo e tudo. Gente, quando a gente chegou lá, gente, foi muito, muito... É muito satisfatório. É muito prazeroso você poder ajudar as pessoas. Da forma que você pode. Da forma que nós podemos ajudar, né? Sim. Aí, nós entregamos direitinho. Acabou que o pão acabou, mas aí eu comprei um bolo lá pra um que ficou faltando. E ainda ficamos com o dinheiro guardado. As pessoas que doaram no Instagram, mandaram um contínuo bem bom, gente. Ficamos muito felizes. Ganhamos um cheijo. A gente vai deixar guardado. Desculpa, eu vou cortar, mas... A gente vai deixar guardado e fazer... Usar esse dinheiro pra fazer quantas vezes a gente... O dinheiro der, né? Que ficou das doações que vocês mandaram. Então, a gente vai sempre fazer a ação até acabar esse dinheiro. Até acabar. E quando acabar, a gente vai querer fazer mais. Mais, mais, mais. E a gente vai conseguir fazer mais. E se Deus emitir, a gente vai chegar muito longe fazendo essas ações. E se ninguém ajudar, nós tiramos o nosso bolso e faz. Faz também. Isso mesmo. Então, gente, só pra esclarecer aqui, tá? Encerramos o vídeo anterior e vamos encerrar ele hoje. E a gente fica muito feliz com cada um de vocês que estão aqui mandando as mensagens. Gente, eu prometo pra vocês que essa semana eu não vou responder os comentários de vocês, não. Minha testa tá marcada aqui. Tava exprimendo aqui um cravo. Eu não vou responder os comentários de vocês no Instagram, mas garanto pra vocês... No YouTube. Mas eu garanto pra vocês que no final de semana eu vou responder todos os comentários que tem. Então, enchem aqui de comentários, botem emoji, botem o que vocês querem ver. E enchem de comentário, por favor, que vocês estão comentando muito pouco. O YouTube não vai entender o que vocês estão gostando. Então, eu vou responder todos vocês no final de semana. E o vídeo foi esse, né? Então, eu espero muito quem não for inscrito no canal, que se inscreva pra dar uma força pra gente. Quem não for, verifique se o sininho tá ativado lá, gente. Comenta o que vocês estão achando. Curta bastante esse vídeo, que é pra incentivar. Deixa muito comentário. E se as pessoas verem os outros vídeos. Tem mais vídeo aqui. Eu vou deixar um vídeo bem aleatório aqui na descrição. Então, se você quer saber qual vídeo é aleatório, vai lá na descrição e dá uma verificada do vídeo que a gente deixou lá. E foi isso. Segue no Instagram também, que é o principal, por favor, né? Segue aqui no nosso Instagram, que o meu vai estar bem aqui. O Jardal vai estar bem aqui. Então, segue a gente lá pra dar uma força, gente, que é muito importante ter vocês aqui. Como ter vocês lá também. Pois lá, vocês também estão dando uma força muito grande. Que é pra mim estar conseguindo fazer essa ação. Porque, como eu expliquei pra vocês, teve gente daqui do canal que me ajudou na ação também. Então, eu fiquei muito, muito grato, viu, gente? Então, o vídeo foi esse, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Que abençoe a noite e o dia de vocês. A noite e a tarde. Enfim, abençoe todos vocês de coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Kiss.